7 de setembro é comemorado o dia da independência do Brasil. Os integrantes da fanfarra Juventina Drummond já estão ensaiando para fazer um belo desfile na Praça Tiradentes. Bumbo, prata, cornetas, tarol. Todos os instrumentos já estão prontos para o desfile. Os integrantes estão ensaiando três vezes por semana. Eu gosto muito de participar, sempre gostei. Meus pais são esses componentes aqui. Então, eu acho que desde pequena, eu sempre gostei de fanfarra. 40 pessoas, entre crianças e jovens, vão participar do desfile. Os instrumentos já são reais e também porque a gente ensaia as coisas assim. Tem várias músicas. Quando eu era criança, eu estava estampando na fanfarra. Estou dando os instrumentos semelhão. A fanfarra foi fundada na década de 80. Depois de vários anos sem atividades, esta é a segunda vez consecutiva que ela vai desfilar no dia 7 de setembro. A gente começou a assuntar um com o outro. E houve a ideia dos veteranos de a gente estar vindo abraçar o pessoal, ajudar eles. A gente sabe que é difícil essas coisas, questão de cultura, apoio. Muitos com boa vontade, trabalho voluntário. Então, a gente veio para somar com a galera, para não deixar a peteca cair. E de lá para cá, estamos aí firmes. Os ensaios são realizados na Escola Municipal Juventina Drummond, no Morro Santana. É um projeto que ajuda aqui o bairro, porque o pessoal leva que o bairro sempre só tem coisa ruim. E a fanfarra representando uma coisa boa do bairro. E aí E aí